Galera, bora lá sem enrolação continuar nesse jogo maravilhoso que eu não consigo parar de jogar. Mano, esse aqui já é o terceiro vídeo que eu tô gravando, tudo um atrás do outro, porque tá maravilhosamente muito bom esse game. Nossa senhora, se o clássico já era uma delícia jogar, esse aqui então tá muito bom. Então vamos lá, vamos continuar aqui nossa aventura, voltamos pra delegacia e no último episódio, pra quem não lembra, nós vimos a primeira aparição aí do maior inimigo desse game, que ainda vai aparecer por completo. Ainda vai aparecer por completo, mas no último episódio a gente viu... Atenção! E aí, gordão. Tomou. Para, mano. Deixa em paz. O que é a faca de combate? Vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos. Então é isso. Oh, não. Caramba! Eu vou parar isso, Lieutenant. Eu prometo. Nossa, muito pesado, né, mano? Ele deixou algum loot? Nenhum. Então, vamos lá. O episódio de hoje, nada mais, nada menos. Vamos ter que até rouparia, porque agora a gente já tem a chave de ouros. E bora, ó. Cara, quanta coisa ruim acontecendo. Morte do Marvin. Apareceu no Mr. X. Batalha contra o William Birkin. A gente vai ter que precisar usar de novo? Não. Eu já descarto aqui, já. É, já usei o inteiro, já. O triste é isso aí, ó. Estamos escassos de munição. Cofre portátil. Ok. Vamos lá. Beleza. Acabou. O sapato é o primeiro. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Ah, tá. Um, dois, três. Quatro, cinco. Seis, sete. Beleza. Uh! É isso. Botão sobre essa lente. Qual que é o lugar mais fácil de chegar? Qual? Olha só aqui É aqui né Então partiu Partiu gás Essa janela quebrada? Cara, agora a gente tá num survival horror de verdade hein mano Cada hora que passa os nossos recursos Acabam mais, olha A gente só tem munição Da pistolinha E vai ser Tá começando a ficar difícil nessa situação, viu mano Começando a ficar muito difícil a nossa situação Ah mano Ah não Tá, dane-se Pelo amor de Deus É Já 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 vamos aqui Pegar o rolo de filme Que a gente aproveita Quero ver como que eu vou passar daquele leaker mano Terceiro andar DCM Tá Terceiro andar Lembrei Vamos lá Vamos ver onde esse merda desse leaker tá Lembrando Lembrando Ele não Ele não enxerga Então se a gente for na maciota Tá tudo tranquilo Vamos lá Vamos lá DCM DCM Aí que tá A Magnum a gente só vai conseguir Depois de abrir o computador né mano Lá no escritório dos stars Então a Magnum ainda vai dar uma enroladinha pra gente pegar Cara Eu tô com medo de morrer pra esse leaker Viu mano Vamos dar um save game aqui Ai que susto da porra Eu tô com muito medo de De morrer pra esse leaker Ok Tá na hora de enfrentá-lo A gente tem uma granada de luz Então tipo assim Tendo uma granada de luz Talvez não seja tão difícil Ah б Não Não É No Não 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 Sai! Meu Deus, vamos! Bicho maldito! 203 Nossa, que bicho maldito Não 203 203 203 203 203 203 204 204 204 214 214 215 E dois, zero, oito. Tá bom. Ele ficou olhando pra mim, mano. É um bicho muito miserável, velho. Bora. Ele quer a gente, mano. A pergunta que não se quer calar é... Para onde agora? Essa munição aí. Tá onde? Tá. Porta de copas. Será que a gente tá deixando alguma coisa passar? Acho que não, né? Cofre. Vamos pra manivela. É aqui que a gente vai ter que ir agora. Vamos pegar essa munição? Bota a cabeça aí, ó. Arrombado. Corno. Olha que filha da puta. Tô, doutor. Tá lá. Sabe nem onde tá. Morreu? Morreu? Trouxão. Sinta fúria. Cadê essa munição de pistola aí? Ah. Ok Olha, que bonito Toda a área já completa Vamos embora, corre Olha, que bonito Ok Oi Sabia que alguma hora ou outra ia aparecer um Licker ali, mano, eu sabia, velho Vamos usar o item de cura já, vai É melhor já usar essa merda já 8 munições, isso é muito Pra cima deles O que é aquilo ali? Vocês estão vendo que tem um escudo verde ali no Leon? Será que é? Ah, eu acho que ele ganhou Ah, ele ganhou resistência por causa da arva vermelha, né Tem toda aquela putariazinha que a gente leu É que nos clássicos não tinha essa putaria não, mano Era isso e isso, acabou 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 Eu li Cree's Office, mas é Chief's Office Mas, mano, na campanha Lá no clássico, é só na campanha da Claire que a gente encontra o Chef Irons Então, provavelmente, o Leon não vai ter acesso a essa chave aqui, que é a chave de copas Mas, é, é só a Claire que tem contato com o Chef Irons no clássico Então, bom, não sei, né Vamos ver A gente pode descer? Eu sempre, sempre começo descendo, né Zumbizinho Já até sei que lugar é esse que a gente tá vindo Ali, pula um Licker no clássico, que eu cago de medo sempre Faz aí o que tem que fazer Aqui é a sala de interrogatório, não é não? Aqui é a de interrogatório Aqui no meio tem um espelho, um espelho duplo, né Que é aquele espelho que um lado, um lado vê o outro, mas o outro só vê aquele Não tô afim de tomar dano não, irmão Desculpa, mas eu tô nem um pouco afim E você tá onde, irmão? Ah, você tá na sala da imprensa Então era isso, a porta bloqueada Estouro Vamos subir, então A gente tá chegando numa parte que não é tão legal Já tô até Tá até vendo já o que vai acontecer Maravilha Isso aqui dá onde? Ok Vamos lá então Tava dando uma mutada aqui pra fazer uma coisa Ah, meu xerifado leste Mutada Opa, o que que é isso aqui? Engrenagem que provavelmente a gente vai usar lá na torre do relógio É isso, né Com certeza Que eu sei que na torre do relógio tem o puzzle Bom, a gente ainda não consegue acessar a torre do relógio Que é aqui, né Aqui é o terceiro andar Visto de cima Aqui é a biblioteca Erva azul Oh, meu Deus Bora Vou voltar lá não Vou voltar lá não Acho que a gente já arriscou demais Combinar Vamos lá Ah, o que que a merda vem acontecendo, né A gente já sabe Dá pra levar? Ah, vamos levar essa Essa árvore Ah, o que que a merda vem 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 Ah, a gente até sobe né galera, o que vai acontecer, vamos seguir nossa vida. Aqui no 2 clássico eu lembro exatamente de se lembrar. Opa, item de cura, vamos voltar ali em cima, que eu quero pegar aquela erva vermelha para fazer uma cura forte, aqui a erva vermelha, a gente junta, ó, é isso, certinho, certinho, Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bora lá. Outra coisa que a gente não tá tão bem assim é a munição. Na verdade, tá mais ou menos, né? Dá pra ser melhor. Muito legal que tem zumbi, mano. Porque no clássico tinha zumbi. Será que dá pra acertar os dois? Ah! 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 Não tem nada de cumprimento, cara! Não tem nada de cumprimento aqui enquanto eu tenho já. Não tem nada de cumprimento. Não tem nada de cumprimento aqui para essa porta. Ah! Aqui o clássico tinha outra porta que estava aqui. Quando a gente não estava a abrir, os zumbis entravam. Era esses dois zumbis. Eles vinham de uma porta que ficava aqui. Aqui tem uma porta aqui, né? É. É, mas... É, não tem nada de mais. Somos uns loski. Uh! Uma chavezinha delícia, mano. Acho que a gente vai botar... Botar aqui. Essa é a chave, qual? Chave de paus. Tá bom. Aí aqui a gente vai fazer uma brincadeirinha, hein? Olha aí que delícia. Agora... Agora tem o bala, né? É... Precisamos de alguma coisa daqui? Nada, né? Nada. Nada. Alvorazinha sempre bom. Vamos para a merda, então? É até... Eu vou... Eu vou guardar a engrenagem. Vai tomar. Agora vai funcionar, será? É, porque o bagulho estava... Vocês viram, né? Estava mirado para a direita. E aí saiu água daqui. Aí a gente mudou e agora virou para a esquerda e vai sair água daqui e vai apagar o fogo do helicóptero. E aí, galera... Quem está pronto, vamos lá. E quem não está pronto, é melhor ficar, porque... Essa cena é impagável. Simplesmente se tornou uma das cenas mais icônicas da história dos jogos de terror. E vamos lá, manos. Vamos lá. Vem, Mr. X. Mano do céu. Meu Deus do céu. Olha o tamanho da criança, galera. Vamos lá. A gente, eu já falo um pouco mais sobre ele para quem não conhece. Vamos dar só um olé. Vamos dar um tiro na cabeça só para ele perder. Não conseguir. Só driblar ele e vamos continuar reto. Só que aí que está um problema. O Mr. X não é zumbi. O Mr. X não é leaker. O Mr. X, ele vai ficar te perseguindo a partir de agora para o jogo inteiro. O Mr. X vai perseguir a gente. Então, a gente vai ter que dar meio que um sumiço nele. Enquanto o barulho dele estiver pisando... Enquanto a gente ouve o barulho dele pisando no chão é porque ele está atrás. Por exemplo, agora. Agora ele não está mais atrás. Mano, passa a ser que a gente esteja lá na biblioteca de Boás e do nada. Tu, tu, tu. Ele vem pisando e pega a gente. Passa até que ele passe pela porta, mano. O Mr. X, para quem não sabe, ele é um Tyrant feito pela Umbrella para destroçar qualquer coisa que possa estragar... Olha lá ele lá. Será que eu consigo salvar o game aqui? Qualquer coisa que possa estragar os planos da Umbrella, o Mr. X foi feito para matar. Feito para queimar tudo que a Umbrella tem medo. Então, por exemplo, o Leon. O Leon é uma das pessoas que podem falar que a culpa é toda da Umbrella. Ele ainda não sabe, mas vai descobrir. Então o Mr. X está aqui para limpar toda essa bagunça e não deixar que ninguém fale sobre a Umbrella. Além do Mr. X, foi mandado mais Tyrants, que a gente pode ver lá no final do 3 original. Eles mortos. Soldados conseguiram matar eles com a espada de Paracelsus, alguma coisa assim. E o Nemesis também é um Tyrant, só que o Nemesis é diferente. O Nemesis é bem mais forte, ele tem a bazuca, ele corre diferente do Mr. X. Ele é bem mais forte porque o objetivo do Nemesis é exterminar todos os Stars, que é a equipe de Elite de Arkham City. Então, por isso que ele ia atrás da Jill, por isso que ele mata o Brad. Mas ele mata o Brad, é óbvio, no original, porque o Remake é um lixo. Aí, o Chris, ele também, mas o Chris está na Europa, então ele nem está atrás do Chris. Então é isso. Esse é quem é o Mr. X. Então eu vou acabar o vídeo por aqui, e no próximo vídeo a gente vai dar uma avançada. E agora, com o Mr. X no nosso encalço, que, mano, vai dar um medo do caramba e vai render vários sucessos. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.